olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um ponto fantasia a pedido da inácia costa ok bom aqui eu fiz 120 correntinhas tá esse ponto ele é múltiplo de 40 ok então aqui tem 40 mais 40 mais 40 ok então aqui é o seguinte eu vou começar assim tá depois que eu fizer a primeira carreira aí sim eu vou fechar em ciclo ok aqui eu vou pular 123 aqui na quarta correntinha pegando apenas uma lançadinha aqui vou fazer um ponto alto aqui no mesmo lugar 2 no mesmo lugar três pontos altos vou aqui no seguinte pegando uma cordinha apenas vou fazer um ponto alto 23 pontos altos tá eu vou pular aqui 12 aqui no terceiro vou fazer um ponto baixíssimo ok então aqui no seguinte eu vou contar um ponto baixíssimo aqui no seguinte 2 aqui no seguinte 3 e aqui no seguinte 4 pontos baixíssimos tá vou contar aqui novamente seguinte 123 aqui no quarto fazer um ponto alto 2 e 3 aqui eu estou repetindo a mesma coisa que eu fiz aqui aqui no seguinte mais 3 pontos altos 1 2 e 3 polo 12 aqui no terceiro 1 ponto baixíssimo aqui no seguinte eu vou começar a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 e 10 tiro aqui a minha agulha vou pegar aqui no primeiro ok e vou fazer um ponto baixíssimo aqui ó só puxando a lançadinha aqui ok aqui nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo aqui vou fazer um ponto baixíssimo novamente ok dou uma lançada quanto 123 aqui no quarto vou repetir o leque aqui três pontos altos aqui no seguinte mais três pontos altos tá 1 2 aqui no terceiro 1 ponto baixíssimo aqui no seguinte eu vou começar a contar novamente 1 2 3 e 4 por 1 2 3 aqui no quarto novamente 1 2 e 3 aqui no seguinte mais três pontos altos 1 2 e 3 polo 1 2 aqui no terceiro ponto baixíssimo agora vou repetir novamente agora vou repetir novamente a mesma coisa que eu fiz aqui no seguinte 1 no seguinte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tira que a minha agulha pega aqui no primeiro puxa lançadinha aqui assim ok nesse mesmo lugar que eu fiz o ponto baixíssimo o último eu faço um ponto baixíssimo agora vou repetir aqui o 123 aqui no quarto eu faço novamente meu leque aqui 23 aqui no seguinte mais três pontos altos 1 2 e 3 olha só ele vai ficando assim ó desta forma então olha só eu fiz 120 correntinhas tá e aqui me sobrou 10 correntinhas então aqui é o seguinte esse ponto é daquele tipo de ponto que pode ser né que ele precise de metade dependendo da quantidade de correntinhas que você colocar aqui tá então por exemplo 40 né você vai fazer 40 pontos você vai fazer o ponto às vezes pode ser que falte 10 deu pra entender às vezes você pode colocar aqui 80 pontos e não precise né de mais 10 então aqui eu coloquei 120 e precisou de mais 10 então o que eu vou fazer né eu vou desmanchar 10 correntinhas ok e aqui no final tá ao invés de pegar uma duas e aqui na terceira correntinha fechar com um ponto baixíssimo eu descarto esta parte e faço assim ó eu faço mais um ponto alto ok então aqui vai ficar 10 11 12 13 correntinhas então essas 13 correntinhas eu vou desmanchar ok aqui eu já desmanchei tá eu desmanchei até a 12 depois eu puxo a 13ª pra ficar um nozinho aqui tá bom tem que tomar cuidado para não desmanchar mais tá tá no direito eu vou virar a peça depois vocês vão entender porque eu tô fazendo isso tá ó desse jeito é bom vou pegar aqui colocando nove e só tá assim vou fazer assim tá vou pegar aqui na primeira correntinha vou pegar ela sadinha ó aqui ok colocar essa linha pra cá eu vou pegar ela sadinha e puxar aqui pelo avesso ok porque que eu vou fazer assim porque agora eu tenho que caminhar até aqui embaixo com um ponto baixíssimo tá aqui na correntinha eu pego aqui e pego aqui também porque eu uso as duas partes ficam fechadas tá assim eu faço um ponto baixíssimo tá aí aqui na última correntinha aqui na última correntinha vou fazer a mesma coisa pego aqui a minha agulha um pouco grossa aqui ó tá e aqui do outro lado a mesma coisa ok pegar direitinho aqui assim tá e faço aqui um ponto baixíssimo puxa aqui e aqui assim tá então ficou assim ok agora que eu faço tiro aqui a minha agulha e ponho a peça no direito tá pega laçadinha aqui ok e faço uma duas três quatro cinco correntinhas dou uma duas três lançadas aqui nesse mesmo lugar aqui faço um ponto alto triplo então esse daqui vai ser a mesma coisa que essas argolinhas aqui ó igualzinho bom agora a segunda carreira pra vocês entenderem tá esse ponto ele é todo estranho esta parte é de baixo aqui vai ser né a parte de cima esse ponto começa assim tá bom eu tive que inventar porque o gráfico eu não entendi nada tá não entendi mesmo então eu tô fazendo desta forma foi o que eu consegui fazer tá bom então pra dar certinho aqui o ponto vou fazer uma duas três correntinhas vou vir aqui vou fazer um ponto alto 2 contando com as três correntinhas já tenho três quatro 5 6 7 7 8 ok aqui onde fiz o leque eu vou fazer aqui também 1 2 3 4 pontos altos eu venho aqui no seguinte e vou fazer novamente quatro pontos altos e 2 3 e 4 ok eu venho aqui no próximo leque tá aqui no mesmo lugar que eu fiz os três pontos altos eu vou fazer quatro pontos altos agora vou repetir 1 2 3 e 4 vou aqui no seguinte e faço novamente 1 2 3 e 4 vem aqui diretamente na argolinha faço 1 2 3 4 5 6 7 8 pontos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 pontos altos 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 correntinhas aqui novamente vou fazer 8 pontos altos 1 2 3 4 5 6 7 a volta mais uma é 8 né 8 8 aí aqui eu vou repetir novamente 4 pontos altos 2 3 e 4 aqui no seguinte mais 4 pontos altos 2 3 e 4 e aqui eu pego novamente e repito novamente tá mais quatro pontos altos e assim que eu vou seguir fazendo tá bom e vai ficando assim ó ele é todo estranho mas depois ele vai ficando bonitão né tá e a peça é que ela me mandou é de um vestido começa é por cima né pela pala e vai descendo então ele feito circular tá por isso mesmo que eu tô passando circular pra vocês ok então aqui pra terminar a carreira vou fazer 1 2 3 4 5 correntinhas vou dar uma duas três lançadas tá aí eu pego aqui na correntinha e faço um ponto alto triplo 1 1 1 1 2 4 6 7 7 7 8 9 9 R no 1 ok então aqui eu vou fazer uma duas três correntinhas e vou trabalhar assim ó tá então aqui eu faço mais uma vem aqui faço um ponto alto uma correntinha um ponto alto uma correntinha e um ponto alto tá assim eu faço uma correntinha agora vou trabalhar aqui nesse leque tá então eu dou uma lançada pulo aqui onde tem as correntinhas aqui ó tá e entre um ponto e outro vou fazer aqui um ponto alto uma correntinha popular 12 aqui entre o ponto alto e outro faça um ponto alto uma correntinha aqui vou pular um entre o ponto e outro um ponto alto uma correntinha aqui eu pulo dois e faço um ponto alto então aqui no leque eu tenho que ficar com quatro pontos altos ok passa uma correntinha tá aqui eu pulo um e aqui no segundo um ponto alto então sempre assim tá entre um ponto e outro ok faço uma correntinha e é que vou fazer a mesma coisa só que eu vou contar aqui é um dois três quatro então vou pular um e dois tá e aqui eu faço um ponto alto sem terminar então aqui é um dois três quatro e aqui eu fiz tá bom então aqui eu vou contar ao contrário um dois três e quatro então aqui entre um ponto alto e outro um ponto alto sem terminar e arremata faço uma correntinha então agora eu só vou repetir tá aqui eu pulo um e dois aqui nesse espacinho eu faço um ponto alto uma correntinha eu venho aqui e vou fazer a mesma coisa também tá aqui tem um ponto alto aqui tem um ponto alto eu venho aqui e faço um ponto alto uma correntinha sempre desta forma tá entre um ponto e outro aqui eu vou pular dois e faço aqui um ponto alto uma correntinha aqui eu pulo um faço um ponto alto uma correntinha aqui eu pulo dois tá intercalado pulo um pulo dois pulo um pulo dois ficando com quatro ok uma correntinha e vou fazer aqui ó um ponto alto uma correntinha então aqui já fiz um aqui o segundo ponto alto uma correntinha o terceiro ponto alto ok uma correntinha agora eu vou fazer um ponto alto uma duas três correntinhas e um ponto alto esse daqui esse ponto ver é bem o centro tá então agora é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui ó tá eu vou seguir fazendo desta forma então aqui ó uma correntinha então aqui vou fazer três pontos altos separado de uma correntinha um dois e três tá passa uma correntinha então aqui eu começo novamente ó pulo um e faço aqui um ponto alto entre um ponto e outro uma correntinha uma correntinha agora eu vou intercalar tá uma vez eu pulo uma vez eu pulo dois aqui eu pulo um e agora eu pulo dois assim ficando com quatro pontos tá faço uma correntinha pulo um dois e faço um ponto alto uma correntinha aqui eu vou contar um dois três quatro tá vendo ó dá certinho ó pulo um e dois um ponto alto sem terminar um dois três quatro deixando a mesma quantidade uma correntinha aí eu pulo um e dois aqui eu faço um ponto alto e outro eu faço um ponto alto tá então aqui nessa parte vai ficar assim ó apenas com um um aqui aqui um ponto alto sem terminar um ponto alto sem terminar e arremata juntos tá uma correntinha pulo dois aqui embaixo entre um ponto e outro faço outro ponto alto uma correntinha aí aqui eu vou repetir tudo novamente então aqui o primeiro pulo um tá tá passa um ponto alto uma correntinha pulo dois uma correntinha pulo um uma correntinha pulo dois uma correntinha pulo dois ok deixa eu puxar mais meu fio aqui então aqui nessa parte da argolinha tá aqui eu faço um ponto alto uma correntinha meu segundo ponto alto uma correntinha meu terceiro ponto alto tá passa uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto v que é o ponto central tá um ponto alto uma corrente é três correntinhas e um ponto alto então aqui fica o meu ponto ver bem na parte de cima tá bom agora é só repetir novamente então é assim que eu vou seguir fazendo tá essa carreira então aqui eu fiz 123 pontos altos igual aqui 123 então aqui é o ponto alto que eu vou fazer o ponto ver tá então ponto alto 3 correntinhas e fecha aqui na terceira tá com um ponto baixíssimo ok então agora eu vou voltar esta carreira aqui ó tá do leque então esse ponto é somente essas duas carreiras só que agora a gente vai fazer uma coisinha diferente aqui tá bom então aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo faço as três correntinhas já contando como um ponto e é que vou fazer meu leque tá 2 3 4 5 6 7 e 8 vou contar o espaço 1 2 3 3 aqui no quarto eu faço novamente o leque 8 pontos altos 2 3 4 5 6 7 e 8 ok agora eu vou trabalhar aqui onde tem os dois dois pontos altos fechados juntos então aqui eu venho diretamente nele e faço três pontos altos fechados juntos ok agora eu vou contar o espaço novamente o seguinte 1 2 3 e aqui no quarto espaço eu faço novamente o meu leque eu faço novamente o meu leque aqui 2 pontos altos 3 4 5 6 7 e 8 aqui é o seguinte fiz aqui fiz aqui o leque contei aqui três espaço no quarto fiz o leque aqui tem quatro espaço ó 1 2 3 e 4 então bem aqui no meio ficou a bolinha aí eu conto novamente 1 2 3 e aqui no quarto fiz o leque agora aqui eu tenho que contar até o quinto por exemplo por exemplo vou fazer aqui tá olha só 1 2 3 4 e 5 e faço aqui o leque não tem problema é assim mesmo tá então aqui 3 4 5 6 e 4 6 7 e 8 pontos altos ok então aqui é onde tem meu ponto ver tá então aqui é um 2 3 4 5 6 7 8 9 10 correntinhas aí eu pulo aqui o ponto v tá vem aqui no próximo espaço e faço novamente o meu leque então agora estou repetindo ok então aqui ó vou fazer 2 3 4 5 6 7 e 8 aí eu conto novamente 1 2 3 4 aqui eu faço leque 1 2 3 4 aí aqui tem o ponto alto fechado juntos então aqui é aqui vou fazer três pontos altos fechados juntos como eu fiz aqui tá aí eu conto 1 2 3 4 aqui eu faço novamente o leque aqui eu vou contar cinco tá então aqui por exemplo fiz moleque aqui vou fazer 1 2 3 4 e aqui no quinto eu faço leque aí eu faço as 10 correntinhas aqui onde tem o ponto ver eu pulo e já vem aqui nesse outro espaço e começa novamente ok é só fazer esta carreira e essa outra aqui porque esse ponto é apenas duas carreiras tá essa de baixo não conta tá bom eu deixo aqui meus agradecimentos pra inácia costa tá por ter disponibilizado dos gráficos ok e já avisando para as pessoas que eu não posso fazer o vestido por não ter como né é arcar com tudo sozinha tá então se vocês quiserem uma peça alguma coisa assim é só fazer uma doação pequena para estar me ajudando ok então é isso gente se vocês tiverem mais alguma dúvida mais algum pedido tá é só mandar pelo e-mail pra mim que eu estarei dando uma olhada e fazendo ok então é isso se vocês gostaram já deixa meu joinha e até a próxima obrigada beijos fica com deus tchau para pegar os gráficos é só você entrar na minha página clicar em comunidade e vai abrir esta página e logo abaixo vocês vão ver os gráficos ok